Oi turma, tudo bem? Vamos dar início então a mais um aulão de resolução de questões, tá bom? Essa questão eu tirei do livro de vocês, tá? Ela tá no capítulo 10, página 269 e é a questão 5. É uma questão da FATEC de São Paulo. Turma, prestem bem atenção, a gente precisa ler a questão com atenção e extrair os dados necessários para que a gente possa resolver essa questão, tá bom? A gente percebe que ela tem muita informação, mas se a gente anotar essas informações, a gente consegue resolver ela bem rapidinho. O fosfato de OZetalmivir, ele é recomendado no tratamento e na profilaxia de gripe em crianças e adultos, inclusive da influenza A, a famosa H1N1. Sendo que o tratamento, ele deve ser iniciado nas primeiras 48 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas. Um produto com OZetalmivir é encontrado nas farmácias e está disponível tanto em cápsula ou em pó para sua suspensão, o qual após ser reconstituído em água, ficará na razão de... Então esse é o nosso primeiro dado, na razão de 12mg por ml. Então já anota no teu caderno que a razão desse medicamento é de 12mg por ml. E guarda essa informação. O pó para suspensão oral é indicado para o tratamento e para a profilaxia de gripe em crianças de 1 a 12 anos de idade pelo fato de elas terem dificuldade de ingerir cápsulas. Admita que as doses recomendadas para o tratamento de influenza A são adultos e adolescentes, né? Com 13 anos ou mais. Então aqui ó, nossa informação sobre as doses recomendadas para adultos e adolescentes. Então, adultos... Adultos devem ingerir 75mg duas vezes ao dia por 5 dias. Então aqui ó, duas vezes ao dia por 5 dias. Essa é a nossa informação para a medicação para os adultos. As crianças... As crianças devem tomar uma dose ajustada pelo seu peso. Essa dose ajustada é de 1mg para cada quilo. Também deve ser tomada duas vezes ao dia em 5 dias. Então percebam, gente, que é uma dosagem diferente, tá bom? Dando continuidade aqui ó, vamos fazer o que a questão está pedindo. Pode passar. Se uma criança de 12 anos... Então, olha só, a questão que a gente faça aqui ó, o cálculo para uma criança de 12 anos. Então, essa é a nossa informação mais valiosa. Essa criança pesa 60kg, né? E ela vai precisar fazer o tratamento para a gripe influenza A. Conclui-se que o volume total, gente, a questão que é o volume total ao final do tratamento. O tratamento dura quanto tempo? 5 dias, tá? Esse volume, ele tem que ser dado em mililitros. Olha só, a questão também já está informando qual é a unidade de medida, certo? Prof, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro de tudo, você tem que observar que a criança, ela pesa 60kg. E que para a criança, essa dosagem, ela é medida em função disso. Então, em um miligrama para um quilo. Se essa criança pesa 60kg, é claro então que a gente vai ter aqui um valor de X igual a 60mg. Só que essa medicação deve ser tomada duas vezes ao dia por cinco dias. Duas vezes cinco dá dez. Então, qual é esse valor aqui ó, vezes dez? Eu tenho um valor de 600mg. Terminou a questão? Não terminou, porque aqui eu tenho a quantidade total que está sendo ingerida durante todo o tratamento, mas em massa. E a questão que é o quê? Em volume. O que eu vou resgatar aqui agora? A minha razão. Minha razão massa por ml. Então, olha só. A razão desse medicamento é 12mg por 1ml, tá bom? Então, eu vou ter aqui ó, 600mg. Isso aqui vale a quantas ml? Então, eu vou ter aqui ó, 600... Dividido por 12mg, tá? Cancela minha unidade de medida, sobra somente ml. Então, eu vou ter aqui que o meu X equivale a 50ml. Portanto, a minha alternativa aí ó, turma, é a letra D. Tá bom? Então, é isso turma. Obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima resolução de questões. Tchau, tchau.